Um cidadão está desaparecido já há alguns dias e a família procurou a nossa equipe de importância. Desesperada, a família decidiu registrar o desaparecimento na delegacia. Jefferson Lourenço Silva, de 26 anos, sumiu depois de deixar a casa da irmã no Jardim Paulista por volta das 7h30 da noite desta quarta-feira. O homem, que está desempregado há dois meses, sofre de depressão, o que preocupa os parentes. Fazer mais ou menos um mês só que ele começou a ficar depressivo, né, tá assim. E ele não é de sumir de casa. Daí agora, ontem, por volta das 7h30 da noite, ele saiu andando e até agora nada. Estava tomando remédio? Ele estava tomando só o Ritalina para dormir. Estava triste, abatido? Estava. Estava numa conversa, quieto, né, e não fala também, ele não fala nada para a gente, né. E isso que preocupa mais a família, né. É, e ele não tem amizade, não tem como na onde procurar. Manda um recadinho para ele, então, se ele estiver assistindo a essa matéria. Jefferson, se você estiver ouvindo a sua irmã, para você vir para casa. Não vai apanhar, não, né. Não. Eles vão cuidar muito bem dele, como sempre cuidar. Isso. Muito carinho. E daí o telefone, qualquer coisa, é 9820-8684. 9820-8684. Se alguém tiver informações aí sobre o paradeiro do Jefferson, até agora nem é sinal desse jovem que acabou desaparecendo de casa. O que é isso?